Eee, meu gatão, aí já abriu? É, essa cama aqui... Isso aqui vai ficar lá, que é a minha mãe desse cachorrinho, né? Ah, os outros. Ó, o pessoal vai... Você vai ficar lá com o Beto, né, calma? Nós vamos ficar com o Neira e vamos ficar com o Bentão e os dois aqui vai ficar na mãe do Dudu. Vamos lá. Tá, Dudu. Cadê a mãe e o pai, Rebeca? Cadê a mãe e o pai? Vocês podiam passar aqui pra mim e dar um beijo neles, né? Não ia caber tudo no mundo, né? Vocês podiam passar aqui de novo, né? Vai, fala com o Tchão. Me dá um beijo neles. Vocês vão tirar a férias, tá atrasado pra quê? Vou pegar a pista à noite, né? A cama do Bento pegou, pegou. Olha lá, a cama do Bento. Você acha que ele vai caber naquela cama? Ah, ele... Ele... É a hora que tá moada, ele deita. Ele deita na cama? Aí, ele deita. Tá. Nossa, o coração partiu, gente. Por quê? Porque sim, Gui. Você vai cuidar dele? Lógico que vai. E a coleira? Deixou a coleira? Tá lá na minha mãe. Eu acho, deixa eu ver. Obrigado. Ô, Gui, a hora que você tirar o carro, se eu olho ele, é porque ele é bobão. Pode ficar tranquila. Pra ficar atrás do carro. Olha aí, amor. Tá achando que... É, tá achando que nós não vamos cuidar. É, pode ficar tranquila. Eu quero ver ele ir embora. Ele vai... Ai, a hora que ele me ver... E aí, o Brasil. E aí, o Brasil.